Poxa, eu tô ferrado. Nem consegui vencer a batalha do meu jogo no celular e nem tirar uma nota boa na escola. O meu pai vai me explodir. Epa, não, não, isso só pode ser miragem. Quem é você? E o que pergunto é, quem é você? Mas você quem tá no meu quarto. Eu? Eu vou chamar a polícia. Ah não, calma aí. Ai meu Deus, estou sem crédito. Gastei tudo comprando medalhas no joguinho. Mas isso é tudo fruto do seu imaginário. Mas como assim? Imaginário? Sim. Você é um modo de inteligência artificial? Não, não é bem assim. Uma alucinação? Estou aqui pra desenhar você. Desenhar? Isso mesmo. Peraí, eu te conheço. Você é, você é o... Júnior Misaki. Você é o escritor e desenhista Júnior Misaki? Fazer o que, né? Caraca, eu tenho todos os seus livros. O Clarice é um dourinha, o gato o Juan. Cara, como você entrou aqui? Bom, me disseram que aqui tem um menino que vive no celular. Ah, você tá de onda comigo. Não faz nada, nem estuda. Eu sei que exagero um pouco. Pois vou criar uma história sobre você agora mesmo. Sério? Que tal o Miguel e o celular? Eu? Você vai criar uma história sobre mim? Vamos lá. Que demais, cara. Simbora, que vamos arrasar esse negócio aí. Você conferiu Miguel e o celular, o novo livro do escritor e ilustrador Júnior Misaki. Música 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 Música